Por que não paras relógio? Não me faças padecer Ela irá para sempre Em breve o sol vai nascer Talvez só tenho esta noite Para viver nosso amor Teu balala me a recordar Que sentirei tanta dor Detém as horas relógio Pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meu ser Sem teu amor não sou nada Detenha o tempo eu te peço Faz esta noite perpétua Pra que meu bem não te afaste de mim Para que não amanheça Detém as horas relógio Pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meu ser Ela é a luz que ilumina meu ser Sem seu amor não sou nada Detém o tempo eu te peço Faz esta noite perpétua Pra que meu bem não se afaste de mim Para que não amanheça Para que meu bem não se afaste de mim Para que meu bem não se afaste de mim Para que meu bem não se afaste de mim